Eu tô fechado certo com Anderson Sávio, terror do YouTube, do canal Zika Funk Pique e bomba, tá ligado? Respeito eterno para os poetas, relíquia do funk Tudo que eu falo é sincero e nosso sonho não segue adiante Sempre em busca do progresso, longe de peco, esse é o plano Os relíquia da quebrada, funk da baixada que aqui tá chegando Jamais desfazendo de quem sempre me ajudou Amo minha família, minha filha, meu amor Eu me dedico na letra, pois é o meu sustento Fica tranquilo, eu cheguei pra ficar, quem não gosta, só lamento Mas afirmo o respeito que o relíquia acabou de chegar Na radiação chega, Fabi BNK Oh, o relíquia que chegou Oh, então deixa de caô Oh, nossa voz vai ecoar Oh, então deixa nós passar Oh, o relíquia que chegou Oh, então deixa de caô Oh, nossa voz vai ecoar Oh, então deixa nós passar Peço paz e muito amor, muita fé no coração Olha o rolo, compreensor, causando destruição Mas não tem nada não, é assim que a gente prossegue Vou cantando, expressando minhas letras Vou cantando, expressando minhas letras desde 97 O relíquia que chegou Oh, então deixa de caô Oh, nossa voz vai ecoar Oh, então deixa nós passar Oh, nossa voz vai ecoar Oh, nossa voz vai ecoar Oh, nossa voz vai ecoar